O presidente do Sudão chegou à Líbia para uma visita de dois dias fortemente criticada por organizações de defesa dos direitos humanos. A chegada à Trípoli, Omar al-Bashir foi recebido pelo presidente do Conselho Nacional de Transição, Mustafa Abdel Jalil, e por membros do governo interino líbio. A visita à Líbia tem como objetivo reforçar as relações bilaterais e acontece depois de al-Bashir ter recebido em novembro Abdel Jalil, que agradeceu em Khartoum o apoio do Sudão à revolução que derrubou Muammar Gaddafi, nomeadamente através do fornecimento de armas aos rebeldes líbios. A ONG Human Rights Watch criticou severamente o novo poder líbio pela recepção dada a al-Bashir, alvo de um mandado de captura internacional por crimes de guerra e contra a humanidade no Darfur. A organização considera que o acolhimento dado ao presidente sudanês levanta questões sobre o compromisso do Conselho Nacional de Transição com o respeito dos direitos humanos e do Estado de Direito.